Galera, não adianta. O macaco é histórico. Eu acho que é isso, não tenho o que falar. Black Myth atingiu 20 milhões de cópias vendidas em apenas um único mês, cara. Se tornando aí um dos jogos mais vendidos na história do segmento até hoje. Alcançar essa marca, pelo menos, em tão pouco tempo. Nós estamos acompanhando o progresso do game desde o seu lançamento. Em três dias o jogo tinha vendido 10 milhões. Coisa absurda. Pelo menos eu nunca tinha visto isso até então. E agora, um mês depois, eles revelaram através do Tokyo Game Show, que está rolando, que alcançaram finalmente a marca de 20 milhões de unidades vendidas. Cara, isso é histórico. E embora a IGN esteja aí com graça, eu estou ligado nas paradas, viu galera? Eu não fiz vídeo sobre isso, mas eu estou ligado nas paradas aí da IGN da gringa aí, lutando para não ceder o prêmio de Game of the Year no negocinho que eles fizeram lá no site deles. Mas cara, a voz do povo é a voz de Deus, né? Então, pelo menos é assim que diz o ditado. E se o jogo já vendeu em um mês 20 milhões, alguma coisa significa aí. Se o jogo vai ser gote ou não, eu não sei. E para ser bem sincero, a essa altura pouco me importa, cara. No meu coração, esse definitivamente é o jogo que eu mais joguei e me diverti neste ano de 2024. Então, para mim, ele é o jogo do ano. E para você? Também? Não? Comenta aí, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu fiquei sabendo disso através do nosso Telegram, né? Dos membros do canal. Agradeço vocês. Maravilhosos. Mandaram lá para mim o link. E está escrito o seguinte, galera. Olha aí, ó. Black Mythic Kong vendeu 20 milhões de unidades em seu primeiro mês. Foi revelado que Black Mythic Kong vendeu 20 milhões de unidades no primeiro mês no PlayStation 5 e no PC. A informação vem de Ken Kutaragi na Tokyo Game Show, no qual um slide de apresentação revela que Black Mythic Kong vendeu 10 milhões de unidades em seus primeiros três dias. Mano, é muita coisa, né? É muita coisa. 10 milhões de unidades em três dias é muita coisa. E 20 milhões de unidades no seu primeiro mês. O jogo também enviou 3 milhões de jogadores simultâneos em todas as plataformas. Cara, tem noção? 3 milhões de pessoas jogando o game ao mesmo tempo? É muito louco. Curiosamente, de acordo com o Steam ID, pouco mais de 2,4 milhões de jogadores simultâneos estavam no PC, assumindo que esse foi o pico de 3 milhões. O que significa que 600 mil jogadores estavam no PlayStation 5. Isso significa que, de acordo com esses números, pelo menos para o número simultâneo, cerca de 80% dos jogadores de Black Mythic Kong estavam jogando no PC. 20 milhões de unidades em um mês colocam Black Mythic Kong finalmente em uma das primeiras posições como um dos jogos mais vendidos até hoje. Cara, a gente estava vendo ontem ainda, né? Falando de Ghost of Yotei. Aliás, ainda hoje está para sair um vídeo enorme sobre Ghost of Yotei, com tudo aquilo que a gente sabe, eu consegui reunir e espero que vocês possam gostar. É um vídeo que vai ter uns 40 minutos, uma hora, tá? Mas vou tentar ainda soltar hoje. E nós estávamos vendo que Ghost of Tsushima, em 4 anos, ele vendeu 13 milhões de unidades. E é um baita jogo! 13 milhões de unidades em... o quê? 4 anos. É um número grande, não é? Mas daí você pega Black Mythic e em um mês fez 20 milhões de unidades. Ah, Calil, mas não importa, mas a maioria era chinês. Mano, não importa, pode ser de Marte. Isso não tira o mérito do jogo vender 20 milhões de unidades, entendeu? Não tira o mérito, é um jogo e vendeu 20 milhões. Tá aí, cara? Tá aí? Olha o tamanho do mercado oriental, entendeu? Olha o tamanho do mercado oriental. Por que que as empresas ocidentais não exploram jogos com essas temáticas? Pô, cara, olha quanta gente existe lá com poder aquisitivo pra comprar o jogo, jogar, se manter jogando. E o pessoal não explora isso. É preciso um estúdio de lá mesmo fazer uma obra-prima e vender pra caramba no mundo todo. Mas, obviamente, a maior parte dos jogadores é de lá, porque o público lá é gigante. Então eu falo, mano, quer fazer um jogo oriental, qualquer temático, faça bem feito, mano. Faça com carinho, né? Porque o público, né, japonês, chinês, coreano, enfim. Cara, eles são gigantes e provaram que gostam de videogame. A prova maior de que gostam de videogame é a quantidade absurda de jogos bons que estão sendo lançados vindo do Oriente, né? E ainda estão pra lançar. Mano, a gente viu Stellar Blade, a gente viu Black Mythic Kong, a gente tem Crimson Desert, que tá prometendo pra caramba. É um dos meus hypes pro ano que vem. Acredito que saia o ano que vem, né? Crimson Desert. Entre tantos outros, cara. A gente viu lá o Balade de Andar agora. Cara, eles gostam de videogame. E isso é muito bom. Porque o mercado oriental tá, de certa forma, chacoalhando as estruturas do segmento. Mostrando que, muitas das vezes, ou melhor, na maioria das vezes, o que você precisa pra ter sucesso é fazer um jogo da maneira que você quer, sabe? Eu sempre vou bater nessa tecla. Fazer o jogo da maneira que você quer e com o foco exclusivamente na diversão do jogador. Dá certo, mano. Dá certo. Bom, vamos lá. Deixa eu voltar pra cá. De acordo com o agregador de análises Metacritic, o jogo recebeu avaliações geralmente favoráveis de usuários de PC e PlayStation 5, com uma pontuação de 85 de 100 pra PC e 75 de 100 no PlayStation 5. De acordo com o analista Daniel Camilo, que também relatou um número de 20 milhões algumas semanas atrás, a DLC de Black Mythic Kong deve ser lançada em algum momento próximo do ano novo chinês, lá pro finalzinho de janeiro. Nós já fizemos um vídeo a respeito. Cara, pra mim, é mais do que certo que existe, sim, uma DLC do game praticamente pronta pra ser lançada, sendo polida nesse momento. Cara, 2025 tá prometendo demais, cara, pra jogos, né, tematizados aí no Oriente. E eu acho isso animal. Aqui eles estão falando o que você acha dos números da venda. Pô, eu acho o número da venda absurdo. Deixa eu ver se eu acho aqui a matéria de onde eu peguei esse aqui. Foi daqui, ó. República DG. Aqui, ó. Eles colocaram aqui a imagem que foi mostrada na Tokyo Game Show. Ó, olha aí. 20 milhões de unidades vendidas no primeiro mês. Cara, eu imaginava que Black Mythic Kong seria, sim, um jogo de grande sucesso, que iria agradar, que iria vender. Mas eu não imaginava que o negócio ia ser tão estratosférico, tão astronômico como foi, cara. E olha, repito, se esse jogo nem é... Cara, não tem como ele não entrar na indicação de Game of the Year. Ele pode até não ganhar, porque tem muita mutreta nesse negócio aí. Mas se ele não for nem indicado, mano, nossa, é a prova... Clara, né, de que os caras tão roubando aí. Tão roubando os créditos aí, mano, porque não é possível, cara. Um jogo dessa magnitude, com certeza, ele vai ser indicado. E eu torço do fundo do meu coração pra que ele ganhe o Game of the Year desse ano. Mas isso, né, é porque ele é... Embora ele seja tudo o que a gente sabe que ele é, ele é meu gosto pessoal também de game, né. Então eu gostei muito, tenho essa preferência e espero que ganhe. Mas e você? O que você achou? Números astronômicos, né? Pra você, responde pra mim no comentário, antes de terminar esse vídeo. Pra você, o que é necessário pra um jogo alcançar o sucesso? O que é necessário? Comenta aí. Beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.